Veja nesta edição, Instituto de Gestão Previdenciária faz recadastramento de beneficiários em Belém. Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia estuda as cheias dos rios da região. Grande número de animais abandonados e maltratados vivem nas ruas de Belém. TRE faz recadastramento de eleitores para voto biométrico do município de Peixe Boi. Igreja de São Joãozinho completa 380 anos e conta um pouco da história de Belém. Escola da Capital Paraense recebe Projeto Piloto de Educação Integral, a Dica de Economia com Pedro Loureiro e no Dia da Poesia uma homenagem especial aos poetas. O Nazaré Notícias desta quarta-feira, dia 14 de março, já está no ar. O Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará está promovendo em Belém o recadastramento de beneficiários. O atendimento acontece no Hangar, Centro de Convenções e no Colégio Estadual Deodoro de Mendonça. A IGPREV atende cerca de 40 mil beneficiários, entre nativos e pensionistas. A repórter Larissa Cristina tem mais informações. Em todo o Pará são mais de 41 mil beneficiários. Pessoas que, como Dona Joana, serviram o Estado por mais de 30 anos. Acho que esse recadastramento é muito bom, porque para fazer um levantamento, né, de vez em quando é que se fazer, porque às vezes tem muitas coisas assim desorganizadas. Pessoas que falecem, os parentes ficam recebendo, então eu acho isso muito válido. Todos os servidores inativos e pensionistas são convocados a se recadastrar no Instituto Previdenciário até o dia 30 de março. Ocorreu a necessidade da gente saber o perfil desses beneficiários, atualizá-los imediatamente, saber onde eles estão morando. E, particularmente, nós temos que pegar esses dados e passar para o Ministério da Previdência. E lá no Ministério da Previdência, há nove anos que a gente não atualiza, justamente porque não tem uma ação dessa monta para que seja colocado para nós esses dados atualizados. No posto da Escola Deodoro de Mendonça, cerca de 600 pessoas são recadastradas todos os dias. O recadastramento é obrigatório apenas para aposentados do Estado do Pará e pensionistas que recebem pelo IGPREV. Além aqui da escola, em Belém existe outro posto de atendimento, no hangar Centro de Convenções da Amazônia. E para quem está no interior do Estado, mais 14 municípios oferecem o serviço. O processo é rápido. Para os aposentados, os documentos obrigatórios são RG, CPF, Contra-cheque, PIS-PASEP e comprovantes de residência. Para os pensionistas, além desses documentos, é preciso a certidão de óbito do instituidor da pensão. Quem não fizer o recadastramento, terá o benefício cancelado. Uma falha no sistema do Serviço Federal de Processamento de Dados, que presta serviços ao Departamento Nacional de Trânsito e aos Detrans estaduais, impediu ontem a emissão da Carteira Nacional de Habilitação em todo o país. A falha também afetou outros serviços, como o Registro Nacional de Veículos Automotores e o Registro Nacional de Infrações de Trânsito, onde são computadas todas as infrações cometidas pelo motorista fora do Estado. Em nota, o SERPRO informou que houve um problema na base de dados, sem afetar a integridade das informações. A produção de lixo não para de crescer no país. Em 2010, os brasileiros produziram 61 milhões de toneladas de lixo. Esse número representa 6,8% a mais do que em 2009. Um estudo feito pela Associação Brasileira de Limpeza Pública mostrou que a coleta de resíduos aumentou em todo o Brasil. O crescimento na produção de lixo é maior que o crescimento do número de habitantes. 54 milhões de toneladas foram recolhidas por serviço de coleta domiciliar. Essa quantidade representa 89% do total do lixo produzido pela população. Calcula-se que o restante esteja espalhado pelas ruas, em terrenos baldios ou foram jogados nos rios. A maioria do lixo recolhido foi depositado em locais como lixões e aterros controlados. Nesses locais, o chorume, líquido produzido pela decomposição do lixo, não é tratado e pode contaminar os lençóis d'água. Mais de 30 radares de trânsito serão instalados em vias públicas e cruzamentos de Belém. Eles serão colocados em pontos com grande número de infrações de trânsito, como excesso de velocidade, avanço de sinal e parada em faixa de pedestre. De acordo com a CETEBEL, na maioria dos casos, não haverá sinalização indicando a existência de radares. A expectativa é de que haja redução de acidentes e maior velocidade no trânsito da capital. De janeiro a dezembro do ano passado, os nove radares da capital paraense foram responsáveis por 75 mil autos de infração. Fortes chuvas têm atingido toda a Amazônia nesse último período. Isso ocasiona aumento no volume dos rios da região. Segundo estudos do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, o INPA, este ano, a cheia foi apenas 10 centímetros menor que a ocorrida em 2009. O INPA tem conseguido prever o volume das águas dos rios com antecedência. A média dos rios prevista pelo Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, o INPA, é de 29,67 metros, com margem de erro de 38 centímetros para mais ou para menos. A medição científica é feita utilizando dados do nível de água atual e a situação no Oceano Pacífico. O Pacífico Equatorial tem uma forte influência aqui no regime para o biomédico nas cabeceiras, que eventos como o Laninha, que temos esse ano, causam cheias mais severas e linhas cheias mais fracas. A gente pega os dados atuais do Porto de Manaus, junto com as informações do Pacífico Equatorial, o modelo matemático resulta na previsão. O estudo promete prever, com antecedência de 100 dias, o nível máximo dos rios. A parceria entre o INPA e o Instituto Max Planck de Química da Alemanha analisa que, nos últimos 25 anos, as cheias indicam uma leve tendência de aumento. A pesquisa também é feita com a reconstrução do regime hidrológico, utilizando anéis de crescimento de árvores das florestas alagáveis. As árvores aqui de florestas alagáveis, elas formam uma anel por ano, devido ao ciclo hidrológico, que tem uma cheia e uma seca por ano. Então, durante a cheia, o crescimento das árvores é limitado, que resulta na formação dos anéis de crescimento. Então, como tem essa variação de cheias fortes, cheias mais fracas, as árvores conseguem arquivar esses eventos nos anéis de crescimento. E, através da análise dos anéis de crescimento, temos o potencial para fazer uma reconstrução do regime hidrológico para séculos para trás. Então, isso melhora o conhecimento a respeito da variabilidade natural do regime hidrológico. E, com isso, também podemos fazer melhores afirmações que tendências recentes, como um leve aumento de cheias severas. O Serviço Geológico do Brasil tem monitorado os rios que vêm do Peru e as chuvas que caem tanto na região sudeste do Amazonas, como também na região de São Gabriel da Cachoeira. Nós estamos verificando que o rio Purusa, o nível do rio já começou a descer. A expectativa é que, na região de Boca do Acre, o rio já saia da cota de emergência entre hoje e amanhã. Já para a calha do Juruá, há uma expectativa na região de Gavião, que é próxima ali à fossa do rio Solimões, que o nível do Juruá atinja a situação de emergência nos próximos dias. No município de Manacapuru, o volume de água está medindo 117 mil metros cúbicos por segundo, praticamente a mesma intensidade que media no mesmo período do ano de 2009. O pico da cheia na região acontece no mês de junho. E agora vamos falar de saúde. Os municípios dos estados do Maranhão, Tocantins e Roraima começaram a receber visitas de equipes do Ministério da Saúde. O motivo é o beriberi, doença causada pela carência da vitamina B1 no organismo. O objetivo da ação é saber as causas do ressurgimento da doença no país, que ficou sem registro cerca de 80 anos, como também sua incidência nessas regiões. Profissionais dos três estados serão capacitados para diagnosticar a doença. Os principais sintomas do beriberi são cansaço, falta de ar, dificuldade de caminhar e dores nas pernas. A doença pode afetar o coração e levar à morte. Uma triste realidade vista todos os dias em Belém. Animais abandonados e maltratados são jogados nas ruas da cidade. Da raça pudo, tigrão e tigrinho recebem tratamento VIP da dona. No espaço em que vivem, praticamente toda casa, os cães são cercados de atenção e carinho. Eles são considerados como se fossem da família, porque a gente passa a maior parte do tempo com eles, divide todos os momentos e eles são muito carinhosos e companheiros nossos. Então a gente acaba criando amor pelo animal mesmo. Bahuan e Tião também fazem parte de uma família que não poupou espaço quando pensou no conforto dos cães. Mas nem todos os animais têm a mesma sorte. Pelas ruas da região metropolitana de Belém, vivem cerca de 250 mil animais entre cães e gatos. O principal motivo é a falta de respeito à legislação que protege esses animais. Esses animais não são produtos. O dono é responsável pela integridade do animal. Isso inclui ficar com ele independente de qualquer motivo de mudança ou transferência, mudança de casa para apartamento. O dono é responsável por ficar com esse animal. Não há justificativa para abandonar nem cão nem gato nas ruas. A médica veterinária faz parte de uma equipe de profissionais do Centro de Zoonoses e diz que por dia são recolhidos das vias públicas de dois a três animais. Scott foi um deles. Em 2011, o gato foi encontrado no Conjunto Maguari com queimaduras graves causadas por água quente. A gente trabalha exclusivamente com animais em via pública, então qualquer denúncia de abandono, atropelamento, maus tratos e com animal em via pública, animal que não tem dono, deve ser dirigido ao Centro de Controle de Zoonoses pelos telefones que a gente tem. Os animais recolhidos são colocados à adoção. O animal recolhido em perfeito estado de saúde, ele é vermifugado, castrado e destinado para adoção. A gente tem um programa de visitação permanente no nosso canil. Graças a Deus a visita é intensa e a gente consegue adotar de três a quatro animais por dia, já todos castrados. A Declaração Universal dos Direitos dos Animais é clara no artigo 1º. Todos os animais nascem iguais diante da vida e têm o mesmo direito à existência. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária decidiu proibir a inclusão de aditivos como cravo, mentol e aromatizantes nos cigarros comercializados no Brasil. A nova norma também vale para os produtos importados. Segundo a Anvisa, o objetivo é reduzir o número de novos fumantes, em especial dos jovens atraídos pelos produtos aromatizados. No caso dos cigarros, a resolução prevê que o fabricante e importadores terão 18 meses para se adequar à norma. Para os demais derivados do tabaco, como charutos e cigarrilhas, o prazo é de 24 meses. Foi aprovado por unanimidade o Plano Municipal de Arborização. O projeto faz parte do Plano Diretor Urbano da capital paraense. O objetivo do projeto é organizar a arborização da cidade. Está previsto também a preservação e expansão da área verde. O manejo correto das árvores também faz parte da iniciativa para que não exista mais o plantio desordenado de arbustos e árvores, pois muitas pessoas fazem o plantio em locais inadequados e causam problemas em fiações elétricas, rede de água e ocupação de calçadas. Para que a organização da área verde seja preservada, será aplicada uma multa para quem desrespeitar a lei ou depredar áreas de preservação. Atualmente, Belém e Coaraci, Mosqueiro e Oteiro contam com 120 mil árvores. Dessas, 12 mil são mangueiras. Os principais corredores da cidade, cercados por essas árvores, estão na Presidente Vargas, Avenida Nazaré e Gentil Bintencor. Poda, retirada de ervas passarinho e plantio adequado são alguns dos serviços prestados atualmente para a preservação dessas árvores, que intitulam a capital paraense. E você acompanha ainda, nesta edição, o TRE faz recadastramento de eleitores para voto biométrico no município de Peixe Boi. Igreja de São Joãozinho completa 380 anos e conta um pouco da história de Belém. Escola da capital paraense recebe o projeto piloto de educação integral, a Dica de Economia com Pedro Loureiro e no Dia da Poesia, uma homenagem especial aos poetas. O município de Peixe Boi, no Nordeste paraense, terá voto biométrico nas eleições municipais deste ano. A repórter Patrícia Nascimento tem mais informações. O Tribunal Regional Eleitoral do Pará realiza o recadastramento de eleitores para que a identificação na hora de votar seja feita por meio das digitais, o chamado voto biométrico. Sobre este assunto eu converso agora com o desembargador Ricardo Nunes, que é presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Pará. Desembargador, como funciona esse recadastramento e quem deve fazer? Nós estamos fazendo esse recadastramento cumprindo uma programação do TSE, que escolheu o Peixe Boi para fazer o recadastramento via biometria. Então, todos os eleitores de Peixe Boi deverão procurar o cartório eleitoral daquela cidade até o dia 1º de abril para fazer o recadastramento via biometria, que é o meio mais seguro na opção do voto. Agora, nós já tivemos uma experiência no Pará, que foi no município de Capanema. Como é que foi essa experiência? Foi bem sucedida? Com certeza. Nós estivemos em Capanema, em 2010, se me falha a memória. Foram quase 45 mil eleitores que foram recadastrados via biometria. E todo o trabalho lá em Capanema está sendo via biometria. Então, o trabalho é um sucesso, porque não dá dúvida nenhuma à pessoa que está votando. Então, é um projeto muito bom do TSE. E eu espero também que esse projeto alcance todos os municípios daqui do Pará. Já existe uma perspectiva de avanço para outros municípios do Estado? Ainda não. Como eu falei, é programação do TSE. O TSE é um trabalho muito caro e o TSE está fazendo parcerias com Detrans para ver se o custo baixa. Mas nós estamos na expectativa da programação e do planejamento do TSE em relação ao recadastramento via biometria. Então, a gente pode dizer que esse método, o principal benefício desse método é dar mais segurança na identificação do eleitor na hora da votação. Exatamente. Esse método impede qualquer pessoa que vote por uma outra pessoa. Agora, desembargador, como é que as pessoas podem procurar? Em que locais elas podem fazer esse recadastramento? Até quando? Pois é, as pessoas devem procurar o cartório eleitoral. Vai funcionar de segunda a sábado. Então, deve estar munido em todos os documentos, na carteira de identidade, tipo de eleitor, se for o caso antigo, se for do sexo masculino e maior de 18 anos, alistamento militar, enfim. Deve procurar o cartório eleitoral no município de segunda a sábado, de 8 às 17 horas. Muito obrigada, desembargador, pelas suas informações. Obrigada. Patrícia Nascimento, para o Nazaré Notícias. Organismos ligados à CNBB já disponibilizam à cartilha Eleições Municipais 2012 Cidadania para a Democracia. O objetivo da publicação é ajudar o eleitor a realizar uma reflexão sobre o voto consciente. Na apresentação da cartilha, os organizadores afirmam que é importante colocar na urna não só o voto pessoal, mas a consciência de que o voto tem consequências para a vida do povo e para o futuro do país. O subsídio tem 35 páginas e pode ser adquirido através do Centro de Pastoral Popular pelo telefone 0800 703 8353. Uma igreja localizada no Centro Político e Jurídico de Belém, que quase passa despercebida em meio a tantos prédios. Ela é pequena em comparação com as imponentes igrejas antigas da capital paraense, mas tem um grande significado para a história do Pará. Conheça um pouco da caminhada de 380 anos da igreja de São Joãozinho. Hoje ela é um refúgio para orações pessoais. Fica aberta até as três da tarde e as missas acontecem somente aos finais de semana. As atividades nem se comparam com as de anos atrás. Durante um longo período, São Joãozinho foi a principal igreja de Belém. Um dos fatos, em 1622, foi feita a primeira construção da igreja de São João Batista, aqui na Cidade Velha. Então, de 1622 até 1772, ela teve a sua primeira fase, a sua primeira história, onde ali se deu vários fatos históricos, não só para a igreja, mas para o Estado, para o município e para o mundo também. Fundada há 380 anos, a capela já foi sede episcopal do Pará. Durante 34 anos, serviu como Catedral de Belém. Neste período, meados de 1700, a estrutura ainda era primitiva. Foi o começo da evangelização na Amazônia e muita história passou por aqui. Quase 40 anos após ser erguida, ainda de taipa e palha, na verdade, uma palhoça, como chamavam na época, a igreja serviu de presídio ao padre Antônio Vieira. O jesuíta foi preso por fazer pregações contra a escravidão dos índios. Na época, padre Antônio Vieira teria morrido de fome aqui, se não fosse uma índia chamada Mariana Pinto, ajudá-lo e trazer comida a ele todas as noites. A construção primitiva foi demolida em 1772. Iniciou então o projeto de Antônio Lande para a nova igreja. As telas laterais foram abençoadas no dia da inauguração, 24 de junho de 1777. A pedido de Lande foram preparadas em Lisboa pelo artista português Francisco Figueiredo. Retratam a pregação de São João Batista e sua degolação. A igreja, construída em pedra e cal, possui a Capela Mor e o espaço da Assembleia. É a única igreja de Belém com a nave octagonal coberta por uma cúpula. Tombada pelo patrimônio nacional na década de 40, passou apenas por uma restauração em 1996. Até hoje, a preservação da igreja fica a cuidado da arquidiocese de Belém. Ao longo desses anos, dessa história, ela não perde a sua beleza, ela não perde a sua história e ela vai edificando cada vez mais. E falando ainda de outra igreja, O projeto de restauração da Igreja do Carmo na Cidade Velha está em fase de seleção de empresas com capacidade técnica para executar a obra no prazo estipulado. O cálculo gira em torno de 14 meses. As informações podem ser obtidas com as obras sociais da Arquidiocese de Belém através do endereço eletrônico arquidiocese.pa.obrassociais.gmail.com A Escola Cidade de Emmaus será a primeira no Estado do Pará a receber o projeto piloto de Educação Integral. A educação integral consiste no prolongamento do período de permanência do aluno na escola para a realização de atividades complementares que valorizem a arte, a cultura, a educação ambiental e a profissionalização aliada à geração de renda. Esta é a base da proposta do Movimento República de Emmaus que deverá compor o projeto piloto que será implantado em 10 escolas estaduais, entre elas a cidade de Emmaus. Estar junto com a Secretaria de Educação, com o Secretário de Educação, nessa campanha, nessa luta para o bairro do Bengui ter uma educação que responda às necessidades, às demandas do próprio bairro. E essas demandas passam por um espaço onde o menino esteja protegido. O bairro do Bengui todos nós sabemos das dificuldades que ele passa, principalmente na questão da letalidade infantil juvenil. Então, se considera que estar na escola é fundamental para os jovens, fundamental para os meninos, para as meninas, no sentido da proteção, para uma proteção, mas que não é uma proteção, uma mera proteção, é uma proteção que garante oportunidade para eles aprenderem mais os conhecimentos que estão aí, oportunidade para descobrir suas próprias potencialidades e crescer. A trajetória do movimento República de Emmaus iniciou em 1970, a partir da solidariedade de alguns jovens e do padre Bruno Sec, que se dispunham a conviver com crianças e adolescentes que vendiam frutas e sacolas na feira do Verupeso. Foi quando surgiu a República do Pequeno Vendedor, no bairro da Cidade Velha, em Belém. Em 1982, o movimento fundava a Cidade de Emmaus, a escola regular que trazia para as crianças e adolescentes da periferia, aqui no bairro do Bengui, o direito à educação. A vice-diretora, que já atua na escola como professora desde a sua fundação, aposta na ideia. O avanço que nós tivemos na educação, que a criança vai ficar aqui o dia todo, ter oportunidade de fazer o ensino regular e participar de outras oficinas. E sem contar com a alimentação, que ele vai ter essa alimentação garantida o dia todo. E os pais daqui de baixa renda já têm essa refeição garantida para o aluno junto com a educação. A escola surgiu com o objetivo de agregar valores pela defesa dos interesses coletivos da comunidade, com a proposta pedagógica que partia da própria realidade do bairro. Em 1999, passou por uma redefinição e em 2003 foi repassada efetivamente ao Estado. A partir de então, a participação da República de Emmaus dizia respeito apenas à cessão do espaço físico. Uma das coisas que marcou esta escola foi exatamente a participação da comunidade. A comunidade se sentir partícipe da escola, se sentir também responsável por esta escola, porque lá dentro estão os filhos dela. E esses filhos estão aprendendo o que é de melhor para eles no futuro. Então, o movimento, por estar na área do Bengui, ter compromisso com toda essa educação que iniciou na escola Cidade de Emmaus, ele se envolve no sentido de articular a comunidade, estar discutindo com a comunidade, estar articulando com a comunidade e para a comunidade cada vez mais assumir esse projeto. Fechado o balanço, a Bovespa perdeu, em 2011, cerca de 25 mil investidores pessoas físicas. É muita gente saindo ao mesmo tempo. 2011 iniciou com mais de 610 mil cadastros e terminou abaixo dos 590 mil. Parece que este ano a coisa não vai mudar muito. E por quê? Cada um tem uma explicação, mas eu prefiro acreditar este resultado a dois fatores que são inquestionáveis. Primeiro, ao fato da Bolsa ter atraído muita gente nos anos anteriores sem fazer a formação correta. Ou seja, as pessoas entraram na Bolsa por conta da empolgação. Como não entendiam do negócio, as perdas vieram e acabaram pulando fora. Desta forma, tem gente que teve prejuízo quando entrou e também quando saiu da Bolsa. Um outro motivo pode ter sido fazer o endorsement errado. Endorsement é quando se usa uma personalidade para divulgar um produto. Por exemplo, Felipe Massa para vender carros, Louco Abreu para vender chuteiras e por aí em diante. A Bolsa resolveu escolher o Pelé. Falando sério, Pelé é tão referência em mercado de capitais quanto eu sou para o futebol. Com isso, muita gente comprou ações por conta da simpatia do rei. Até agora, eu me pergunto se não teria sido mais responsável chamar alguém de mercado para falar com propriedade sobre os riscos e técnicas envolvidas. Ficou parecendo que investir na Bolsa é tão fácil quanto assistir uma partida de futebol. Mas não é não. Até a semana que vem. Declamar uma poesia é somente para quem está com a alma e o coração repleto de serenidade e de amor. Hoje queremos parabenizar todos os poetas brasileiros, principalmente os paraenses, pelo Dia da Poesia. A poesia é a arte da linguagem humana, do gênero lírico, que expressa sentimento através do ritmo e da palavra cantada. Seus fins estéticos mudaram a forma usual da fala em recursos formais, através das rimas cadenciadas. Na capital paraense, muitos poetas trabalham os três tipos de poesias. As líricas, que trazem as emoções do autor, a social, que retrata a questão política e social, e as existenciais mostram as experiências de vida. E assim me fita, como quem desfia a fita, que uniu o belo à bonita, que uniu o crer ao acredita, que criou a união do não a todo sim. E assim me espreita, com a desfeita mais que enfeita, com a indimensão que mais estreita, com a equivocada mais direita, com o direito de ser, não ser, sem fim. E se confessa, poesia mim. Carlos Correia Santos é poeta desde os 11 anos e diz que o inspira a produzir a linguagem romântica. O que me inspira a ser poeta é o ser humano, e observar o ser humano. O ser humano é fonte de poesia o tempo todo. O escritor, o dramaturgo, especialmente poeta, é aquela pessoa, aquele artista, que fica observando as pessoas, cismando, como dizem, né? E a partir do que a gente percebe no ser humano, começam as nossas indagações. Por que aquela pessoa age daquela forma? Por que aquela pessoa está calada? Por que aquela pessoa fala tanto? E dessas perguntas nascem os nossos versos. Conta o que o influenciou a entrar no mundo das belas frases. Uma das grandes influências que eu tive para hoje exercitar essa caminhada foi o fato de, desde muito novo, ter lido muito. A minha família sempre me motivou muito a ler. O primeiro presente que eu ganho, bem pequeno, foi a coleção do Monteiro Lobato. Então, você imagina, eu realmente fui convidado a mergulhar na leitura muito cedo. E, a partir dessa leitura, nasce o desejo de escrever. A poesia ganhou um dia específico, sendo este criado para homenagear uma grande personalidade no país. 14 de março é o dia nacional da poesia, mas é para lembrar também a data de nascimento de Antônio Frederico de Castro Alves. Rapaz forte, bonito, de voz intensa, que conquistou não só a admiração dos homens, mas, principalmente, as paixões das mulheres. Castro Alves serve até hoje de inspiração para muitos poetas. Com 22 livros, um lançado em Portugal, prêmios no exterior, Carlos Corrêa Santos declama a poesia que marcou a vida dele. Peça para que em sonos, em sonetos, sonhos, soletre-se. Antes de ler um poema, descalce o passo, voa pisa-se o universo, quando o verso se faz estrofe no espaço. Antes de ler um poema, leia um poema, leia o que não se lê, antes de ler um poema, leia um poema, esse poema que é você. E a Academia Paraense de Letras faz hoje uma homenagem a Alonso Rocha, o príncipe dos poetas paraense, que faleceu no ano passado. A homenagem acontece na sede da Academia, às sete horas da noite. E você poderá assistir o Nazaré Notícias desta quarta-feira e as matérias exibidas aqui através do site da Fundação Nazaré de Comunicação, www.fundacionazaré.com.br. O Nazaré Notícias fica por aqui. Nos encontraremos amanhã na próxima edição. Até lá! Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON Obrigado.